olá tudo bem antes de começar a linha que já deixa meu joinha tá e hoje eu vou estar fazendo o motivo dessa blusa que eu sempre achei ela muito muito linda tá e eu vou estar usando as argolinhas que eu mostrei pra vocês há uns dias atrás tá e logicamente que eu vou dar uma dica pra vocês de como começar aqui pra ficar assim golzinho meu tá bom então vamos lá bom eu vou estar utilizando uma tesoura agulha sem ponta para fazer os arrematos essa agulha número 3 de 2.3 milímetros se vocês não tiverem pode ser a 2.5 tá sem problema algum essas argolinhas aqui ela tem 11 milímetros se vocês tiverem né caso vocês tiverem pode ser até de 12 milímetros tá sem problema algum me pra quem não tem eu vou dar uma dica pra vocês aqui né é pra fazer desta forma aqui tá bom aqui aberto aqui no meio então aqui eu peguei a argolinha tá primeiramente eu vou fazer aqui meu nozinho ok e pego aqui a argolinha tá bom e aqui já faço um ponto baixo tá bom aqui eu vou fazer dentro dessa argolinha 24 pontos baixos então aqui é só seguir fazendo até o final então aqui eu fiz os 24 pontos baixos e fechei no primeiro com um ponto baixíssimo tá então a segunda carreira uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar mas dois pontos altos sem terminar e arremato uma duas três quatro cinco seis correntinhas popular 12 aqui no terceiro eu vou repetir novamente três pontos altos fechados fechados juntos uma duas três quatro cinco seis correntinhas um dois três aqui eu faço novamente está no terceiro ponto baixo três pontos altos fechados juntos um dois três quatro cinco seis aqui novamente um dois dois aqui no terceiro vou repetir então essa segunda carreira é somente assim tá é só seguir fazendo até o final chegando no final eu faço seis correntinhas e vou aprender aqui tá e vou cortar o meu fio então vai ficar assim tá agora eu vou fazer a última carreira aqui tá bom eu vou pegar o outro fio vou aprender aqui no espaço ok e aqui vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou dar duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas e novamente mais um ponto alto duplo sem terminar e arremata ok é vou fazer aqui uma duas três quatro cinco correntinhas e vou fechar um picô com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas duas lançadas aqui nesse mesmo lugar vou fechar um picô com um ponto baixíssimo tá uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui vou fechar um picô com um ponto baixíssimo tá uma duas três quatro cinco seis correntinhas e eu vou repetir novamente aqui no próximo espaço então vou fazer três pontos altos duplos fechados juntos aqui dois dois e três um dois três quatro cinco e fecha que um picô com um ponto baixíssimo um dois três quatro cinco cinco correntinhas e aqui eu fecho o picô com um ponto baixíssimo e vou fazer novamente três pontos altos duplos fechados juntos e dois e três e arremata e faço novamente um picô um dois três quatro cinco correntinhas e aqui eu fecho o picô com um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui no próximo espaço é só repetir tá então é assim que eu vou seguir fazendo até o final e vou aproveitar e já emendar aqui os motivos tá olha só já emendei assim duas vezes aqui tá e duas vezes aqui tá e duas vezes aqui ok então aqui você vai fazer um motivo inteiro tá aqui no segundo motivo você vai aprender apenas dois bem no picô tá aqui tem um picozinho você vai aprender aqui aí quando você for fazer o outro você vai aqui por exemplo tá preso você vai deixar dois picô e vai aprender nos próximos dois picô tá bom aqui eu vou deixar dois aqui eu deixo dois aqui eu deixo dois e aqui também vou deixar dois tá então eu fiz até aqui ok ok agora eu faço duas correntinhas tá então aqui eu tenho que deixar dois eu vou aprender aqui nesses dois primeiramente eu vou aprender aqui depois aqui tá eu vou pegar aqui por baixo ok e vou fazer um ponto baixo faço duas correntinhas e aqui eu fecho meu picô com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente três pontos altos duplos fechado juntos aqui dois e três eu fiz arremato duas correntinhas vou aprender aqui no outro picô tá bom então aqui eu vou fazer um ponto baixo duas correntinhas aí eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui no próximo espaço faço novamente três pontos altos duplos fechado juntos um picô com cinco correntinhas fechado com um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui no próximo espaço o reposso mesmo uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui no próximo espaço o reposso os altos altos duplos fechado juntos um picô de cinco correntinhas fechado com um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui no próximo espaço vou repetir novamente três pontos altos duplos fechado juntos faço duas correntes linhas então olha só agora tá eu vou aprender aqui nesse motivo então eu deixo dois ficou e vou aprender esses dois aqui tá então primeiro vou aprender esse depois esse a mesma coisa tá bom então aqui no meio vai ficar com oito picos tá dois de cada motivo então aqui é só aprender um ponto baixo duas correntes linhas e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo e faço novamente três correntinhas e aqui mais três pontos altos fechados juntos ok depois que aprender aqui é só seguir fazendo o motivo para terminar tá aqui o restante então aqui duas correntes linhas vou aprender aqui no próximo aqui tá ó bem aqui ok aqui é o último que eu vou aprender tá então que eu faço um ponto baixo duas correntes linhas e fecha que o pico com um ponto baixíssimo tá bom então aqui já aprendi todos olha só tá bom aqui só vou terminar quando chegar aqui eu faço um ponto baixíssimo e corto o meu fio então no próximo vídeo eu estarei fazendo aqui tá é um motivo quadrado ok é um escolher que vai aqui no meio para aprender aqui tá não ficar esse buracão e também eu vou fazer um motivo tá que vai aqui na lateral ok então se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau